Fala pessoal, beleza? Samba, o povo de aqui. E hoje eu vim trazer uma novidade legal referente a Glocks e também mostrar aqui por que uma arma de 1998 está desbancando em pleno 2023 os lançamentos bem recentes. E comparar ela com a geração 5, pessoal, eu não recebo nada de nenhuma empresa para estar falando. Aqui eu vou passar a minha opinião e um pouquinho da minha experiência. Eu já tive Glock 19 no passado e eu já peço que deixe o joinha e compartilhe para os amigos, principalmente aqueles que estão em dúvida de qual 9mm pegar. E essa aqui agora dá para se dizer que está batendo de frente com o Nacionais. Até porque tem Nacional sendo lançada aí na mesma faixa que ela. Então praticamente ela está disputando com o Nacionais agora. Só iniciar esse vídeo então com um teste comparando a Glock 17 geração 5 e essa Glock 19 geração 3. Vamos lá. Olá pessoal, iniciar um teste das duas. Começando aqui com a Glock 19 geração 3, algo amarelo. A distância é de 7 metros, 10 disparos e munição é pergada. Vamos ver se não vai falhar. Então, vamos lá. Depois eu faço com a Glock 17. Só lembrar o YouTube que está em local seguro, ambiente controlado e com a estande do clube IWS em Goiás, Goiás. Vamos lá. Feito o gate. Feito. 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 Alvo verde agora Coloque 17, geração 5 Pista gate É pessoal, nitidamente dá para ver que a 17 Ela gostou mais Eu vou comentar em mais detalhes Tirar algumas bobenas aqui, tudo dentro 10 Ah pessoal, é uma novidade boa Para quem já assistiu o canal do GA Já deva ter visto eles comentando O programa Blue Label Que a Glock tem lá fora Em vários países nos Estados Unidos é muito forte E esse programa Blue Label Veio para o Brasil Acaba que você tem uma certa condição melhor Ali em vez de a geração 3 Ao invés de estar na casa de um 7 Ela vai cair para um 6.2 Só que ele atende apenas policiais Seja civil, federal E militares Também atendem Atendem guarda municipal também E hoje No momento que eu estou gravando esse vídeo Apenas 5 estados estão contemplando o programa Blue Label Que é Minas Gerais, São Paulo Espírito Santo Tem também o Rio Grande do Sul E Santa Catarina Hoje apenas esses estados Estão já colocando o programa Blue Label A pessoa tem que procurar o logista ali Desses estados E informar que é policial Vai comprovar que é policial e tudo E vai cair ali para o seu 6.2 Isso aí fica muito bom Lembrando que tem alguns estados Que é até diferente Espírito Santo mesmo Eu acho que vai sair até menos E a primeira coisa que você tem que saber Entre geração 3 e geração 5 Elas vêm Na maletinha é idêntica Viu pessoal Uma A geração 3 no caso Está na faixa aí De uns 7, 7,5 Isso vai depender lógico Do estado Do ICMS E tudo Então talvez o pessoal da Bahia Do Rio de Janeiro Vai achar bem diferente Dessa casa E a geração 5 Ela está em torno de uns 10 Então talvez achar por menos Talvez achar por mais E o que vem de diferente Elas vêm Essa maletinha A geração 3 Vêm apenas dois carregadores No caso Da G19 Ah e lembrando que existe A G17 Na geração 3 também E é a mesma casa No caso A G17 Usa carregador De 17 de capacidade E a G19 Que é a G19 Tamanho compacto Usa de 15 de capacidade Para quem assistiu Um dos últimos vídeos Viu que a TS9 compacta É praticamente O mesmo tamanho E tem 13 de capacidade Essa aqui tem 2 a mais E é menor ainda Mas enfim Ela vem em dois carregadores Manual de instruções Vareitinha para limpeza Um iniciador Aqui para te auxiliar É o básico A geração 5 Além dela vir com os back straps Para você modular Aqui a empunhadura Deixar do jeito Que você gosta mais Ela vem com 3 carregadores De 17 Então é um ponto Bem positivo Esse terceiro carregador E lógico Você também encontra Os carregadores De geração 3 Ah e detalhe Os carregadores De geração 5 Eles funcionam Perfeitamente Nas geração 3 E eu até recomendo Que vocês usem O da geração 5 Para quem for pegar Mais aí De geração 3 A geração 5 Ela já tem aí Seus 6 Eu acho que já está Beirando até 7 anos De idade Enquanto a geração 3 Que é o que está fazendo Um baita de um sucesso Está desde 1998 Essa aqui pessoal Está bem surrada Essa arma Vocês vão ver por dentro Porque falta ter um rato morto Aqui dentro Ela é aqui do clube O pessoal usa bastante E um dos pontos Bem legais dela Essa aqui por exemplo Ela não tem tanto uso E a geração 5 Infelizmente É esse acabamento Diamond Like Carbon DLC A pigmentação preta dele Infelizmente Ela não é tão resistente Igual a nitretação a gás Que é esse acabamento Inclusive é usado Na Arex Delta Essa nitretação a gás É ultra resistente É uma camada de cerâmica Muito forte E vocês podem ver Que essa arma Bem surrada Que vive entrando em coldre Quase não tem nada De detalhe nela E principalmente aqui no cano Quase não dá para ver Nada aqui Então em questão de estética Ela fica nitidamente Bem mais bonitinha Só que essa aqui A camada de cerâmica dela É mais resistente Do que a da geração 3 Só que ela vai perder Essa cor A pigmentação preta Só que mesmo tendo Essas manchas aqui Ela ainda tem A camada de cerâmica Então ela é mais resistente Mas não aparenta Ser mais resistente E essa arma de 1998 Vocês viram Que até hoje Ela é muito boa Por conta Das dimensões dela Da precisão Vocês viram Que eu extrai uma precisão Excelente ali com ela Mesmo não estando Muito mais acostumado Como antes Essas miras Que vem nela Da geração 3 São diferentes Das miras Da geração 5 A geração 3 Ela usa Aqueles dotes Eu não sei se é correto Chamar de fosforescente Aqueles que brilham Com qualquer tipo de luz Ele vai brilhar Se puder ver Até o formato É diferente E no caso A geração 5 Já utiliza Tritium Que são miras Que tem uma radiação interna Que brilha 24 horas por dia Independente de luz Por uma média De 20 anos Pode estar no breu total Que você vai enxergar Essas miras aqui Já essas aqui Precisa de um pouquinho De luz Para estar acendendo elas Além do tamanho Da Glock O pessoal gosta bastante Por conta do peso Ela é leve Não é tão leve Igual a Arex Delta Ela não é tão moderna Igual a Arex Delta Também E ela é um pouquinho Mais salgada também Mas é uma baita De opção O sistema dela De segurança O Safe Action Pessoal Ela está fria É um sistema Que ela só vai ficar 100% pronta Para disparo Quando você terminar De puxar esse gatilho Aqui Então Por ela estar armada Que você pensa Ela está pronta Para atirar Mas está travada Não Ela não está pronta Para fazer disparo Por isso que não dá Para ela disparar Na sua cintura Tem gente que tem medo Porque ela não tem Cão externo Na verdade Ela nem tem cão Ela usa um percussor Interno lançado aqui E esse percussor Ele não está pronto Para disparo Enquanto você não puxar Esse gatilho aqui E detalhe Ela ainda tem Essa trava externa É a única trava externa Que ela tem na verdade Que é bem nessa linguinha Se você não puxar Vou puxar do cantinho Sem tocar ela Ela não vai disparar Então se alguma coisa Prender ali Na sua calça Ou acabar Prendendo aqui Nesse gatilho Se não preencher tudo Ela não dispara Viu pessoal Tem que estar preenchendo mesmo Ela não tem nenhuma trava Por aqui Algumas pessoas Não gostam disso Eu já acho que Essa trava É a única Que precisa ter O formato dela Por mais que ela seja lisa Aqui na frente Não tenha Nenhum tipo de aderência Aqui nessa parte O fato dela ser quadrada Pessoal Eu nunca tive dificuldade De manuseio dela E olha que eu já Em competições ali Mandava a mão aqui Com a mão suada Molhada E mesmo assim Eu conseguia Manobrar Agora É nitidamente Que aqui Fica Deixa eu tirar o carregador É nitidamente Que aqui você Manuseia melhor Por conta desses Front Rations Que é o nome Que eles denominaram Basicamente É a aderência Aqui na parte da frente Assim como tem Na parte de trás Então a geração 5 Ela tem algumas vantagens Uma das grandes vantagens Da geração 5 É ela ser ambidestra A geração 3 Não é ambidestra Ela Você pode inverter O carregador O retém do carregador Você pode Colocar ele do lado de cá E aí o canhoto Vai conseguir Essa série daqui Mas o retém do ferrolho Infelizmente É só na geração 5 Que você vai conseguir Manusear ele aqui Outro detalhe Aqui na frente Pessoal Vocês vão ver Que a Glock O padrãozinho Glock O pessoal aí Que assistiu o filme Ou jogou o videogame Vai dar uma nostalgia Muito grande Com essa frente aqui Mais quadradinha Esse aqui é o que ficou Deixou a Glock famoso Essa característica dela Quadradona Aqui na geração 5 Ela ficou levemente Afunelada Para recoldrear Com mais facilidade Olha Recoldrear É algo que Você não pode fazer Com pressa Até porque Se você vai recoldrear Você não tem Que ter pressa Mas facilitou Facilizou É um ponto Positivo Mas na minha visão Então o fato De não ter Esse afunelamento Não traz desvantagem Agora um dos pontos Negativos Que eu acho E na verdade Esse para mim É o ponto Mais negativo Da Glock geração 3 É justamente A empunhadura No caso A texturização Da empunhadura Isso pode ser resolvido Pessoal aí Que conhece Algum bom armeiro Resolve isso aqui Mas o que é o problema Eu acho muito liso Aparenta ser uma lixa Mas não é muito Muito liso Então se você tiver Com a mão suada Talvez você tenha Um pouco de dificuldade De estar se mantendo Ela aqui de modo firme Eu também Eu não gosto muito Desses finger grooves Aqui pessoal Ela quando eu empunho Fica em cima Do osso Aqui meu Então Eu não gosto muito Disse aqui Mas isso aqui também O armeiro resolve Isso aqui É muito fácil Outro ponto negativo É no caso O retém do carregador Ele é muito pequenininho E aqui já vem estendido Na geração 5 Então se você tiver Com apenas uma mão Você vai ter que Desfazer um pouco Da empunhadura Para estar acionando ele Isso aqui é algo Que já é um pouco Atrasado Até por conta Da idade As armas Um pouco mais modernas Todas elas já Vêm estendidas Um pouquinho Aqui para trás Justamente para você Não perder tempo Desfazendo a empunhadura Simplesmente Está empunhadura firme Pressionou E foi A Glock Glock geração 5 Ela também ganhou Mais aderência Nessa parte Então tem essa vantagem Aqui da geração 5 Também Pessoal Para resumir A geração 5 e 3 Se você tiver condição De pegar a geração 5 Eu recomendaria A geração 3 Também é um excelente Arma Excelente mesmo Se você achar Isso aqui um absurdo Se você se incomodar Com isso aqui Talvez a geração 3 Te faça até Mais feliz Mas as duas Funcionam Exatamente Bem Vocês viram Que eu extrai Um pouco mais De agrupamento E precisão Com a 17 Mesmo dando Alguns errinhos Bobos Mas vocês viram Que a maioria Dos tiros Ficaram quase Um dentro do outro E por que? Eu vou desmontar Aqui para mostrar O raiamento Dessas armas Todas frias A desmontagem De ambas É muito simples A Glock Você sempre vai Tirar o carregador Conferir se está fria Dispara o gatilho Você vai puxar Um pouquinho para trás Abaixando as duas Travas Levou a frente E correu aqui Só tirar A guia de mola No caso é uma mola única Na geração 3 E tirar esse cano aqui De martelamento A frio da Glock Extremamente resistente Com o raiamento Poligonal Já vou pegar outra Para comparar Aqui é a mesma coisa Tirou o carregador Confere se está fria Faz o disparo a seco Apontando em direção segura Puxou um pouquinho atrás Abaixou as duas travas E pronto Aqui vocês vão ver Que tem A guia de mola É diferente Opa Aqui Aqui são 3 molas É uma guia tripla Aqui Enquanto aqui É apenas uma Então aqui Amortece mais A vida útil Vai ser melhor A sensação de recuo Também E tudo isso ajuda Um pouquinho Por causa dessas 3 molas Cada uma com dureza Por dentro Como eu disse Pouquíssimas diferenças Vocês vão notar Até porque Chegou num ponto Que não tem muito O que mexer Quanto mais simples Melhor E um dos pontos Positivos da Glock É a simplicidade O cano aqui Também é martelamento A frio O acabamento DLC Vocês podem ver As marcas A pigmentação preta Dele não é tão resistente Igual a antiga A tonalidade Vocês vão conseguir notar Essa aqui é mais cinza Com leve tom esverdeado Essa aqui é bem mais escura E o raiamento da geração 5 É Marksman Vocês vão conseguir notar Olha a diferença do raiamento Um poligonal O da geração 3 E o Marksman Da geração 5 A Glock fala Que ganha mais precisão Eles disseram Um número Se eu não estiver enganado 50% a mais de precisão Com projéteis de chumbo E eu tirei justamente Com projéteis de chumbo ali Deu pra notar Que agrupou um pouquinho mais mesmo Não sei se chegaria a 50% Mas nitidamente Eu achei mais precisa A montagem Ah por dentro Aqui pessoal Geração 5 Na minha mão direita Geração 3 aqui Olha as marcas Então a geração 5 Ela Se você tiver em jogo Com a pigmentação Talvez seja A melhor escolha A geração 3 Ou 4 também A geração 4 Também usa Esse acabamento Então Aqui Só colocou o cano Encaixou Colocou a mola Apertou E engatou No lugar certo Pessoal É muito instintivo Aqui é a parte Mais enjoadinha Você tem que colocar Ela no carrinho A partir aqui da frente Tem que vir Bem alinhado Aqui Primeiro escalão E prontinho Eu só não montei A geração 3 Aqui pra vocês Pra acelerar o vídeo Porque é a mesma coisa Da 5 E o gatilho Da Glock Geração 5 Ele é mais leve Ele tem o curso Mais curto Ele é mais suave Então ele tem vantagem sim O da Glock Ele é um curso Mais longo Mais pesado E no final Ainda tem um pouquinho De parede No reset Pessoal É um pouquinho Mais longo E mais pesado Com aquela parede Aqui Na geração 5 O reset Ele é um pouquinho Quase a mesma coisa Quase idêntico Só que ele é mais leve E não tem muito Essa parede Então é um gatilho Nitidamente superior Na geração 5 Beleza Mas a geração 3 Aqui da Glock Em comparação com a Arex Delta Eu já tenho vídeo Comparando com vários concorrentes Se você quiser Eu vou deixar aí no finalzinho Para você assistir Mas de modo geral Eu acho uma excelente escolha Dá para você mexer muito aqui Se você sentir necessidade Para a defesa pessoal Eu acho que no máximo O Tritium No máximo Não precisaria de muito mais Talvez uma aderência Melhor Talvez Fica bom Mas pessoal É uma arma muito boa Porque ela tem características Para a porte velado Excelentes Essa aqui Dá para portar velado? Dá Não tem teclas do lado Ela fica fina Ela não é tão grande Para uma full size Então dá para portar De modo velado sim Também Mas se é uma pessoa Com estatura média Ou baixa Eu acho que essa aqui É a melhor opção O cara que for mais alto Vai conseguir portar Ela muito bem sim Inclusive você pode perguntar Para qualquer policial federal E essas armas pessoal São usadas pela polícia federal Há algumas décadas É usada pelo FBI Há umas boas décadas Então ela basicamente Já provou Que é algo de confiança Que funciona Muita gente até compara A Glock Com a caneta Bic Que é algo simples E sim Ela é muito simples Mas ela cumpre O seu papel muito bem E para quem está começando Olha Até para pessoas Que estão começando Na polícia Pessoas que estão Virando caque agora Pessoas que querem Para a defesa pessoal Estão começando agora Atende muito bem E quando você for evoluindo Ela também vai te atender Muito bem E se você acha Que não atende profissionais Por exemplo Competidores Atletas de alto nível É só olhar o time da Glock Os caras aí Direto estão ganhando Primeiro lugar Em vários campeonatos Eles usam Glock 17 Geração 5 E estão aí Tocando o terror Estão disputando E ganhando de muita arma Muito mais cara que ela Então acaba que é um custo-benefício Muito interessante Aqui no Brasil Lógico que existem pessoas Que não vão gostar De Glock De jeito nenhum Não gostam Acha feio Pega na mão aqui Acha estranha Porque ela é mais quadrada Aqui Mais larga Um pouquinho Na empunhadura Acha o gatilho esquisito Eu já vi muita gente Também não gostar Do gatilho dela Ser um pouco mais longe Então a pessoa fica Algumas pessoas Tem o dedo mais curto Fica com o dedo Uma posição muito ruim Muito prejudicada Os tiros acabam saindo Para o lado Então não fica tão interessante Para certas pessoas Por isso que eu acho Que é bom você pegar em mãos E tomar a sua decisão Agora Que o custo-benefício Dela é muito bom É E um último ponto Que eu havia esquecido De mencionar A Glock Ela aqui no Brasil Ela tem uma fama De não funcionar muito bem Com munições recarregadas Mas como que é essa fama Eu já tive Glock No passado Tanto geração 3 Quanto geração 5 Nunca tive problema Porque Você não pode utilizar Uma carga muito fraca Não precisa ser uma carga forte Nem mais P não Basta ser uma carga normal Para aquele calibre ali Só não exagera Para quem está acostumado Com 1911 Que colocam uns grãozinhos ali De propelente E o negócio já funciona A Glock Ela não é bem assim Ela precisa de uma carga Pelo menos normal E a questão da recarga Você precisa que ela fique No padrão saame Um padrão bom Nem alta demais Porque senão vai dar problema Na hora de trancar E nem fora ali De certos padrões Principalmente Não deixar o estojo Muito Formato de violão Ela tem que ficar Com um estojo Meio cônico Ela usa uma câmera Um pouquinho mais Justa Então ela E a IWI Também amassada Também usam câmeras Que precisam de uma munição Não muito porca E recarga Pessoal Pesquisem bastante Sobre o Recarga Club Vocês vão aprender muito E não se esqueça De comentar aí abaixo O que você acha Dessas Glocks E desse programa Blue Label Que atende aí Os policiais Militares E tudo Isso é algo Que já vem lá fora E finalmente Veio aqui pro Brasil Em breve Em todos os estados Brasileiros E a SigSaur Já fazia isso antes A Glock Tá começando agora E eu espero Que isso incentive Outras também As suas concorrentes A estarem fazendo Senão eles vão ficar Pra trás E quem diria Que uma Glock Estaria disputando Com nacionais Então pessoal Obrigadão Até a próxima